Música O trabalho foi se desenvolvendo desse jeito, eram aulas, uma sala de computadores, alguns alunos, trabalham com computador para cada lado, assim, computador para cada dois alunos, mais ou menos, e eu ia acompanhando o trabalho deles ao longo do processo. Durante a aula eu passava nas carteiras, mas também acompanhava desse jeito, acompanhava o que eles registravam. Eles tinham que registrar no final da aula o diário com o que eles tinham feito naquela aula. Então colocava lá a data e registrava, ah, então hoje eu trabalhei, fiz lá o resumo do livro tal. Então na aula seguinte eu pensei nos personagens, então peguei lá os personagens principais e falei um pouquinho a respeito disso, e quem eram esses personagens e assim por diante, eu ia acompanhando também através desse sistema. E aos poucos ele ia deixando recados para eles, lá mesmo. Então ele colocou lá no diário de bota e eu deixava um recado. Olha, fulano, muito legal, gostei muito, fiz bem assim, mas esse aqui, não está legal essa parte? Precisa melhorar o resumo. Olha, tem muitos erros de acentuação, cuidado, olha qual a pontuação, a gente já viu e tal. Ia dando recados assim, para eles, usando as ferramentas aqui do sistema. E é claro, um aluno sempre a gente funciona com avaliação, não tem jeito, né? Tem que ter uma nota no final, fazer a parte do processo, né? No final do ano ter uma nota para essa atividade, para essas atividades tudo, né? E aí, para terminar o trabalho, a gente fez então um blog para o projeto. A gente fez um blog chamado O Povo do Livro, porque os judeus são conhecidos como o povo do livro, né? Enfim, então era um nome sugestivo aí, relacionado à literatura, para a gente usar aqui no projeto. E cada livro que eu falei tem um post, simples. Um post bem básico, como resumindo a história, para que a pessoa que acesse tenha uma noção, por exemplo, do que eu estou falando? Que livro é esse? Do que trata a história? Será que eu gostaria de ler esse livro com essa pequena sinopse? Então, fizemos ali algumas sinopses. Essa foi uma parte que no final ficou muito corrida, então alguns não fizeram. E eu acabei pegando textos, no caso aqui da própria editora, né? Então citei aqui a fonte da editora e tal, até para a pessoa ter uma ideia do que a obra trata. E aí, para encerrar essa parte, a partir do blog, a gente criou, como eu já falado também, etiquetas, né? de QR Code, como essa aqui que está no exemplo, e a gente colou nos livros. Então, se quiser pode dar uma olhada aqui no final, mas assim, a pessoa que vai lá, a Mediatek, que pega esse livro lá na escola, tem a etiquetinha aqui. E aí, o que a pessoa pode fazer se ela quiser? Ela pega lá no celular, ela lê essa etiqueta, não precisa digitar nada, assim, a gente lê a etiqueta, que vai te remeter para a página do blog e para a página da Wikipedia, referentes ao livro. Então, é uma maneira fácil da pessoa ter acesso a essas informações. E o blog é interessante, porque qualquer um pode entrar lá e deixar o seu comentário sobre o livro. Então, eu posso saber o que o meu colega achou, o meu colega do ano mais velho e tal, que já leu o livro e deixou um comentário para falar, então, olha, legal o livro, bacana, gostei muito e tal, ou então não gostei. Pode acontecer também. Não tem ainda comentários, porque a gente está ainda fechando essa última parte, né? Mas a ideia é que tenha lá a opinião dos alunos para que os outros que vêm na sequência possam saber melhor o que é que trata o livro, se os colegas gostaram ou não gostaram, e poder fazer uma leitura um pouco mais, com informações mais precisas. Aí, então, mais ou menos assim que funciona, né? Então, você lê lá uma etiqueta com um aparelho desses móveis, né? Um celular, etc. E a gente, no final de fevereiro, a gente fez a colagem. Então, esses alunos já estão na primeira série do ensino médio, a gente fez as etiquetas. Imaginem que são 44 livros, cada obra tinha lá, né? Na Mediateca, mais ou menos uns 4 ou 5 exemplares. Façam a conta aí de quantos livros eram. Então, foi um trabalho desse momento aí, bem cansativo. Até o pessoal da Mediateca ajudou bastante, né? Eles fizeram as etiquetas, eles selecionaram os livros e tal. E aí, os alunos, os próprios alunos foram lá nesse dia para colar nos livros. Então, trouxe alguns aqui, mas foram eles que colaram, né? E aí, a gente fez as etiquetas e, com a ajuda desse pessoal da Mediateca, eles que foram fazendo aí as colagens nos exemplares da Mediateca. E foi mais ou menos isso. Como o Sérgio falou, é claro que estou apresentando o trabalho, né? Mas uma série de dificuldades apareceram no meio do caminho, né? Foi assim, um mar de rosas. Porque muita coisa a gente não espera e vai acontecendo. Um exemplo que eu acho que vale a pena citar. Quando a gente estava colocando as informações na Wikipedia, foi muito difícil. Foi muito complicado. porque a gente estava em um ambiente muito mais tranquilo para trabalhar aqui na Universidade. Não tem ninguém dando pitáculo ao nosso trabalho na Universidade. A gente já fazia o que a gente queria. Claro, as pessoas podiam ter acesso, mas não é interessante. Não interessa para ninguém. Então, a gente fazia lá o que a gente queria. Quando a gente começou a transportar os conteúdos todos para a Wikipedia, as outras pessoas que conferem o que é que as pessoas fazem lá, começaram a falar. Olha, esse conteúdo aí é cópia lá do outro. Só que a cópia do outro era na nossa página da Universidade. Que estava lá a informação, né? Disponível, se você jogar lá no Google, vai aparecer a nossa página da Universidade. E aí, quando a gente jogava um conto e copiava e colava o conteúdo lá, achavam que era cópia. E até explicar que não era cópia, que era o conteúdo nosso. E as licenças são compatíveis, não é? Então, é uma dificuldade que a gente viveu aí no final. Por exemplo, a gente criou vermelhos para livros que depois a gente não conseguiu criar. Porque entra uma questão da... como é que você disse? Relevância biciclopédica. Relevância biciclopédica, exatamente. Se aquele livro realmente vale a pena com o vermelho de biciclopédica, qual é o valor daquilo para fazer parte da biciclopédica? Então, a gente criou vermelhos para livros que a gente tentou criar. E aí, falaram pra gente, escuta, mas qual é a relevância desse livro? Por que criar esse vermelho? E aí, alguns a gente não conseguiu criar. Esses 44, mais ou menos uns 2 ou 3, a gente fez o trabalho, mas na hora de passar por a biciclopédica não foi possível. Então, o pessoal aqui, que é mais responsável, que enfim... Mas, deixa eu tentar uma expressão de outra forma. Qual é o grau de autoridade? Não é o grau de autoridade? 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 Qual é a relevância? Como é que se faz com essa ideia? Qual é a relevância ou não? É! Se eu criar uma página minha, lá no Wikipédia, ela é só pra quem saber quem eu sou? Eu sou a mãe. Um livro, por exemplo, que a gente não conseguiu criar, chamado O Canto das Línguas. Era um livro da Companhia das Letras, um livro de análise de poesia. Então, tinha lá vários poemas, que eram analisados, uma análise escrita e tal, um livro bem interessante. Mas eu não consegui achar um artigo sobre esse livro, de jornal, de revista, não era nenhum. Não havia referência nenhuma desse livro. Eles, no mundo, eles não existiam. A não ser quando eu dou alguns que leram. Então, mas é só o caso. Os autores. Os autores. São de manhã, né? É a coisa das fontes primárias. É, no caso, é assim, o Arthur, o Poi, o Arthur, é um artigo, né? Explicando as fontes primárias, primárias, secundárias e terciárias. Então, ao invés dos jornais e tal, você não é só terciárias e tal, né? Enfim, mas as fontes primárias, governos, enfim, academia, seriam fontes primárias, legitimadas especialmente e tal, né? Ou seja, a instituição cultural de escrever um livro, não é uma autoridade primária, por exemplo? Eu acho que é mais importante porque, porque dá noção de profundidade. Porque a impressão que ficou é que são caminhos trilhados, né? Tem que aparecer os caminhos trilhados. Então, assim, por muito que eu tenha amado o livro, por muito que eu tenha achado que esse mundo contribui, ele não trilhou caminhos. A relevância é a partir do livro. É a responsabilidade, eu não sei. Aí a oportunidade passa a determinar, né? Se não há caminho trilhado, o senhor... Isso é bom, né? Isso é bom, né? Isso é bom, mas o senhor vai ficar lá ou não vai ficar. São os usuários mais experientes, viraram para um e falaram, escuta, esse livro o senhor não tem relevância. Você não botou referência, não achei esse livro no lugar nenhum, então não vai dar para criar esse relevância. E aconteceu com a gente. Aconteceu com a gente, então, dos 44 usados para o trabalho, alguns acabaram não tendo a ter ficado lá, apesar do trabalho dos alunos. É um pouco frustrante. É, mas... Porque o aluno trabalhou, fez bom, com esforço, e na hora final, o do mundo legal vai ficar agora lá. E aí, aconteceu. Então, são dificuldades que a gente não espera, né? Aconteceu. Pode. Bom, tem vários... Eu acho que esse tema, depois, rinde muito ainda. Exato. Não sei se a gente... Eu tenho historinhas mesmo. Mas acho que vamos, depois a gente volta, como talvez seja o melhor... Posso, o Jorge? Só um esclarecimento rápido aqui. Sim. So�. Porém, não sei. É... Porque está doctors... Será traveling... at one place? No áh? É... Porque está acusado. Avremении do PJ Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma